Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer Gente, vocês lembram da menina, mulher, né? Que de mulher não tem nada Inventou a história da traição do marido, né? E essa história, gente, eu tava sabendo Hoje é o que? Hoje é terça ou é quarta, gente? Eu não lembro Mas desde sexta-feira, gente Se eu não me engano, foi sexta ou foi sábado? Acho que foi sexta Eu tava sabendo dessa história Mas sabe o que eu tava sabendo, gente? Que tinha sido com duas mulheres, mas não tinha sido prima dela E quando foi sábado, foi sábado Ela fez a live toda debochada, né? Aí quando foi à noite Aquele falso apareceu Dela falar que eu tinha pagado 500 reais, né? Pra mulher falar dela Eu e a outra tinham pagado Esse dinheiro pra pagar Aonde é que eu vou pagar se eu tenho o canal Se a gente tem um canal pra vir aqui e falar o que eu quero E o que eu tenho vontade? Por que que eu vou ter que pagar? Mas me poupe, né, gente? Aí depois Sábado mesmo A menina que de mulher não tem nada Postou na comunidade Tanto gente que é mentira, sabe? Que a mulher fez um vídeo, né? A outra que se assuntou com ela Fez um vídeo dizendo que era mentira Mas sabe por que que ela fez isso? Porque ela sabe que ela vai ser Que ela tem um nome sujo na justiça E que ela vai responder por isso Ela sabe disso Não vou mais falar sobre isso, não Como eu falei ontem Aqui não é cartório Aqui não é juiz E nem muito menos delegacia, né? O YouTube, a gente resolve essas coisas lá fora E gente Aí essa menina mulher perguntou A mulher disse assim Não, é me pagaram pra fazer o vídeo falando mal de você Aí ela foi Ai, foi as fulana de tal? As duas Aí a outra, a pirangueira foi e disse Foi Mas aquilo ali, gente Foi tudo combinado E a que combinou com ela Fez um vídeo, como eu já falei pra vocês Desmentindo que tinha dito aquilo Porque tava com fome O que que tem nada a ver com isso, gente? Agora, porque tá com fome Vai levantar a falta de testemunha os outros? Né? Não é assim E eu tô achando, gente Eu tenho quase certeza Que essa tal de menina mulher, né? A tal de Amanda Que ela fez isso de caso pensado Quando ela mandou a pessoa falar as coisas pra mim Me chamar no Instagram Dizer que tinham babado Essas coisas todas Que eu até fiz um vídeo pra vocês Que quando eu tivesse provas Eu vinha trazer aqui Da verdade Aí quando foi domingo Não, quando foi ontem A Amanda fez o vídeo Dizendo que tinha sido traída Mas, gente Eu tô pensando que foi tudo combinado dela Sabe pra quê? Pra tirar o foco Não, eu vou fazer isso Mas eu vou preparar o terreno primeiro Porque se der ruim pra mim Aí eu tiro o foco Da falcatrua que eu fiz Do falso que eu fiz A Amanda deve ter dito isso Porque, gente Foi um falso muito grande Que ela levantou Né? Ela acha Porque ela é menor Ela não vai responder por isso Aí vem com a história da separação Mas eu tô achando, gente Ai, meu Deus do céu Não tem que tirar da minha cabeça isso Que isso dela foi tudo armado de novo Duas armações que ela fez Em cima da outra Essa pessoa merece ter os inscritos que tem? Não merece Ela tá fazendo tudo errado, gente Pra subir depressa no canal Aliás, já subiu muito, né? Depois da nossa resenha, gente Ela subiu mais ainda Tudo combinado, gente Mas eu vou descobrir, gente Eu vou descobrir E na hora que eu descobrir a verdade Porque a gente Na verdade A gente já sabe, né? Que essa separação Foi só pra encobrir isso aí Ah, gente É complicado Eu tinha falado na resenha Que eu fiz ontem Da separação dela Que eu também Tava achando isso esquisito Mas bora lá, né, gente? Vamos ver a cena dos próximos capítulos Tá? É isso, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a vida de vocês Grandemente Muita paz Muita luz E muita prosperidade, tá? E vamos esperar Pela cena dos próximos capítulos Resumindo Menina, mulher É uma pilantrinha, gente É uma cobrona, né? É uma cobrona Que é prontamente Pra prejudicar as pessoas Como ela fez comigo, né? Mas só porque ela se ferrou todinha, gente Ela se ferrou todinha Porque eu não sou boba, né? A gente não é boba Beijão, gente Até o próximo vídeo